Oi! Boa noite! Tudo bem? Eu morro de vergonha, tô até vermelha. Não, mas não pode ter vergonha. Uma coisa que a gente tem que fazer é deixar a vergonha de lado. Eu sei que é difícil no começo, mas assim, vai aos pouquinhos que você consegue. E nessa vergonha do meu marido tá tendo aula online e eu tenho dois filhos. Aí eu falei com ele, você fica com ele, você sabe eu participar? Ele falou, eu fico, vai lá. Me diz aí, o que você trabalha? Você trabalha com bolo? Trabalha com doce? O que você faz? Aliás, primeiramente se apresente aí pra gente, fala de onde você é, qual é a cozinha que eu tô invadindo hoje. Eu sou poliana, eu moro em Mariana, Minas Gerais. Ai, que legal, adoro Minas. Isso. E depois que eu tive meu primeiro filho, eu comecei a mexer com bolo. A moça que fez o bolo do meu casamento há muitos anos atrás, tem 10 anos de casada, eu sou amiga dela de muitos anos, né? Aí ela fez o bolo do meu casamento e eu era doida com o bolo dela. Sou muita amiga dela, a filha dela é minha madrinha de casamento, eu sou madrinha de casamento, a filha dela, ela foi e me ensinou. Aí ela me ensinou a fazer um bolo de 20 centímetros com um recheio e depois disso eu desenvolvi, né? Fui fazendo. Aí hoje em dia eu me arrisco na cozinha. É isso aí, pra gente que quer crescer aí na confeitaria, a gente precisa arriscar. A gente não pode aí esperar o melhor momento pra gente poder começar, o melhor momento é agora, tá? E aí, me diz aí, o que que você tem, quais são as suas dúvidas aí em relação à confeitaria? O que que mais te aflige? Oh, na verdade eu tenho, como eu tenho muita vergonha, eu tenho vergonha até de divulgar meu trabalho. Nossa, não pode. É, eu nunca fiz cartãozinho, comecei no Instagram há pouco tempo sem nem mexer nesse negócio direito. Tenho vergonha de postar, porque eu tenho medo dos outros me perguntarem e eu fico sem jeito do que responder. Então eu sou muito tímida. Isso é uma verdade. Aí uma das coisas que eu queria olhar com você é a respeito disso, de divulgação. O que que você acha que tem a melhor forma de divulgar? Como divulgar? O que que você me indica em relação a isso? Primeiramente assim, pra você poder perder um pouco da sua vergonha, você não precisa aparecer logo de cara lá nos seus stories, lá no seu feed. O que que você pode fazer aí pra você começar? Quando você estiver fazendo uma massa de bolo, você simplesmente pega o seu celular, filma lá toda a preparação que você tá fazendo e fala. Ó, gente, tô fazendo aqui uma massa manteigada, que eu tenho um bolo pra entregar tal dia. Sabe, explica um pouquinho. Porque isso vai gerar uma conexão com o seu cliente. E você fazendo dessa forma, daqui a pouco você só pega o celular e grava. É só, é simples. Você pega o celular, fala alguma coisa e posta. Eu sei que a gente às vezes tem muito medo do julgamento das pessoas, né? O que que as pessoas vão pensar a respeito de mim? Só que assim, o que a gente tem que colocar na nossa cabeça é o seguinte, o que as pessoas pensam ao meu respeito não é problema meu, é problema delas. Sabe? Então assim, se você parar muito pra pensar no que as pessoas estão pensando em você, isso vai fazer o quê? Vai te paralisar. Isso não é legal. Então, imagina só, você já tá fazendo bolo, já faz seus encomendos, só que você tem vergonha de aparecer e tem vergonha de postar. Mas aí, como é que você vai conseguir novos clientes? Tá? Vai ser só no boca a boca. Só que aí, você pode conseguir muito mais clientes se você conseguir aparecer. Entendeu? Verdade. Eu tenho essa consciência. Ó, que bom. Então assim, um exercício pra você. Se você tiver encomenda essa semana, pega seu celular. Não precisa ser um story muito grande. Você consegue fazer ali um story de cinco segundos. Só explica o que você tá fazendo. Gente, ó, eu tô aqui fazendo uma massa de bolo, um recheio e manda. Tá? Só isso. E você vai fazendo isso um dia, faz um outro dia também. Grava um storyzinho, não precisa postar. Só grava você falando. Tá? Uma coisa legal também é, quando você gravar os stories pra poder postar, não fica revendo os stories, sabe? Porque eu era assim. Eu gravava os stories e ficava revendo. Fala, gente, será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão falar alguma coisa? E isso acabava me gravando e eu não postava. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu faço stories e mando. Nem vejo como é que ficou. Porque assim, não existe nada perfeito. Ninguém é perfeito. Sabe? Todo mundo tem ali as suas limitações. Todo mundo sabe ali dos seus problemas. Todo mundo sabe a carga que leva. Tá? Você sabe as dores que você sente. Você sabe a vergonha que você sente. E isso é uma coisa legal pra você ir desenvolvendo. Porque isso vai fazer diferença lá no final do seu trabalho. É a dica de não ficar olhando. Porque senão a gente volta lá e a gente vê os próprios defeitos, né? Exatamente. Então você pega assim, você grava e solta. Não tem problema nenhum. E esquece o julgamento das pessoas. As pessoas, elas vão falar. Eu sou muito fã da Anitta. Eu acho que a Anitta nem é confeiteira, né? Mas só que ela fala uma coisa muito bom. Ela fala o seguinte. Se eu fizer bem feito, as pessoas vão falar. Se eu fizer mal feito, as pessoas também vão falar. Sabe? Então, falar por falar, você faz o seu trabalho. E aí esquece o julgamento dos outros. Combinado? Combinado. Ah, tá. Vou cobrar. Eu vou lá no seu. Eu vou te seguir. Eu acho que não sei se eu te sigo. Me segue. Eu vou te seguir e eu vou te cobrar todos os stories. Tá, vai lá. Fala pra mim, cadê? Eu acho que eu nunca fiz. Igual, eu nunca gravei. Eu tenho muita verdade. E como eu te falei, nem sei mexer. Foi uma amiga minha que fez. As primeiras fotos, ela que postava. E hoje em dia eu apanho, mas eu consigo postar. Tenho muita vergonha de escrever legenda também. Porque eu fico, ai meu Deus, será que eu tô tendo algum erro de português? Não sei o que, eu me cobro muito. Não, eu tô... Até mesmo nas fotos... Ai, desculpa. Pode falar. Até mesmo nas fotos, quando eu vou postar, por eu ser... Né? Tipo assim, a gente sempre quer entregar o melhor. Claro, com certeza. Se a gente fizer um bolo de chantilly, por exemplo. Ai, se eu ver uma bolinha, eu já fico com vergonha de postar a foto do bolo, que eu fico assim, ah, o que os outros vão pensar? Não. Ai, eu fico assim. É exatamente isso. A gente fica com o julgamento das pessoas e isso acaba o quê? Travando você. Não trava as pessoas, trava exatamente você. Só que assim, você tem que ir... Ó, você tem que ir pra cima, tá? Não pensando lá nas pessoas, o que elas estão pensando, o que elas estão de pensar. Simplesmente faz. Deixa as coisas fluírem, deixa as coisas acontecerem. Simplesmente posta, tá? Posta e esquece o julgamento das pessoas. Ó, postei. Não vi quem curti, não vi quem comentou. E quando você se sente insegurança, você vai lá e vê se alguém comentou, você responde lá o comentário sem problema nenhum. E se você tem aí problema, um pouco de dificuldade em relação... a escrever legendas, o que eu te sugiro? Você pode... Olha outros Instagrams, tá? Vê se você consegue ter... Você vai conseguir, você vai ter mais informação, você vai ter mais inspiração, tá? Eu te sugiro a você ler um livro, não sei se você já leu. Qual é o nome do livro agora que me falhou na memória? Acabei de ler um livro, gente. Ah, lembrei. Roube como um artista. Ele te explica algumas estratégias pra você poder estar lá pegando as inspirações de pessoas que estão lá há mais tempo do que você, simplesmente de uma forma mais tranquila, tá? Ou então você entra lá no Google, coloca lá, sei lá, bolo com chantininho. E você começa a ler todas as matérias que tem lá com bolo com chantininho e vê lá se alguma coisa encaixa naquilo que você quer colocar na sua legenda. Se encaixar, você pega, cola, copia, cola e escreve alguma coisa lá que tenha a ver com você, sabe? Pega a mesma estrutura do texto, mas coloca na sua palavra. Que aí fica mais fácil. Porque se você ficar pensando assim, ah, eu preciso escrever alguma coisa, só que você não consegue escrever, não tem problema nenhum de você buscar inspiração. Não tem problema nenhum de você ir dar um Google. Eu, principalmente, sou assim também. Quando eu preciso lá, às vezes, algumas pessoas me fazem perguntas na minha caixinha e, assim, eu quero dar uma resposta mais profunda, mas aí eu não tô conseguindo. O que que eu faço? Eu dou um Google, vê lá as matérias que se encaixam ali com a pergunta e, simplesmente, eu pego as dicas que tem lá e transformo nas minhas palavras, tá? Entendi. Entendi. Então, seria primeiro essa, né? Outra coisa, naquele dia da sua live do macarrão, eu gostei muito, até mandei um direct perguntando o seu forno. Ah, que legal. Daria pra fazer no forno convencional, forno de casa mesmo, ou não? Dá, dá sim. A Vanessa tá falando que tem esse livro em áudio lá no YouTube, tá? Depois eu vou te mandar por escrito lá no direct, tá? Roube como um artista. Gente, é um ótimo livro, vale super a pena ler, tá? Ok. Voltando aqui pros macarrões. Você consegue, sim, fazer o macarrão no seu forno convencional. Só que o que que você precisa? Você precisa deixar ele secar, criar aquela película em cima. Porque isso não é proteger o seu macarrão. Como ele não tem o seu forno que é de casa, ele não tem uma ventoinha atrás, ele não consegue distribuir o calor de forma por igual, tá? E assim, pra você testar, o que que você precisa fazer? Faz lá a receitinha de macarrão, uma receita pequena. Pinga a receitinha em três placas diferentes. Tá? E deixa ela secar. Pelo menos lá 30, 40 minutos, deixa ela secar. Na hora de assar, você não vai assar tudo. Você assa de pouquinho em pouquinho. Bota lá o seu forno no último, lá no forno mais baixo, no mínimo, tá? E bota, esquentou, bota a primeira fornada. Conta lá 18 minutos, você vai ver como é que seu macarrão saiu. Se ele saiu ok, maravilha, é benção, legal. É essa a temperatura. Se ele não ficou bom, você aumenta mais um pouquinho o seu forno e coloca a outra fornada. E você vai fazendo isso até você conseguir acertar. Eu falo isso por experiência própria. Eu, quando comecei a fazer macarrão, eu errava muita, muita receita. Sabe? Parecia assim, um bicho de sete cabeças. Mas aí, depois, conforme foi passando o tempo, eu fui vendo onde eu tava errando. Fui aprimorando as minhas técnicas e hoje eu consigo fazer macarrão tranquilamente. Hoje, simplesmente, eu peço a receita, faço, coloco no forno, já sei que vai dar certo. Antes, eu errava. Antes, quando eu colocava macarrão no forno, metade saía bom e metade saía ruim. Olha isso. E você acha que precisa deixar ele entreaberto, com a colher de pau na porta, pra temperatura ficar menor ou nem precisa? Não, você vai ter que perceber isso na primeira fornada que você colocar. Na primeira fornada que você colocar. Isso, no primeiro teste. Se ele crescer um pouco e começou a rachar, quer dizer que o seu forno tá muito alto. Aí, você sim pode colocar a colherzinha lá pra tirar um pouco do vapor do seu forno pra amenizar a temperatura. Ah, não. Beleza, então. Combinado. Outra coisa que eu fico... Meu marido sempre me ajuda na cozinha e tal. E ele sempre fica assim. A gente tem que focar. Ele sempre fala de tentar não abrir pra muitas coisas. E eles falam assim. A gente tem que ser bom naquilo que a gente faz. Não precisa ser 100 coisas. Mas se fizer 10. Bem feito, tá bom. Igual eu mexo com pasta americana, pasta de leite em pó, chantininho. Tô começando... E aí, tá arrasando já a mulher. E tá com medo de apostar. Você acha que eu devo investir só em um ou continuar com os três? Eu, particularmente, acho legal não ser focado só em um. Porque tem hora que um cliente não gosta de um, não gosta de outro. Você tem uma opção. Exatamente. Muito bom. Se é assim ou focar em um só? Não. Você não deve focar em um só não, como você falou. Se você limitar muito ali a sua produção só pra pasta americana, vai ter cliente que não gosta de pasta americana. Aí ele vai falar, eu quero um bolo com body cream. Aí você fala, eu não faço, só faço com pasta americana. Isso acaba te limitando. O que que é legal? Você trabalhar com pasta americana porque pasta americana agrega muito valor ao seu trabalho. E aí você tem que ver... Você conhece o seu público. O que que o seu público gosta mais? Gosta mais de chantininho ou gosta mais de body cream? É legal você ter aí esse balanço entre body cream e chantininho. O que que eu faço? Eu não trabalho com chantininho. Porque não é o sabor que meu público gosta. Eu trabalho com body cream. Mas não teria problema nenhum você trabalhar com chantininho e body cream. Sem problemas. O que é legal, mais pra frente, quando você tiver uma clientela bem estabelecida, aí você decide se você quer trabalhar com chantininho ou com body cream. Mas isso não exclui se seu cliente ligar, eu quero um bolo com body cream. Você pode fazer, não tem problema nenhum. Até porque, gente, body cream é o quê? Manteiga clara e açúcar. Tá? Não é aqueles insumos que você precisa importar. Não é aquela coisa difícil de você encontrar. Sabe? Se o cliente pediu body cream e você sabe fazer, não tem por que não atender. Entendeu? E outra coisa também. Eu não penso em fechar demais em relação a isso. Porque igual eu moro no interior, é que muita gente nem nunca comeu body cream, né? Sim. Então, eu vejo que é mais difícil também eu fechar demais por isso. Sim. Isso mesmo. Mas então você acha que é tranquilo continuar? É tranquilo. Mas assim, o que a gente pode perceber? A técnica que você vai usar pra espatular um bolo com chantininho é a mesma técnica que você vai usar pra espatular o body cream, tá? E assim, o que vai diferenciar de um pro outro são os insumos. E a gente sabe que pra fazer body cream são apenas quatro coisas, né? Manteiga, açúcar. É só três, aliás. Manteiga, açúcar e clara. Só isso. Isso você encontra em qualquer supermercado. Então, não tem por que se limitar. Beleza. Outra coisa em relação ao cardápio. Oi, Ivone. Boa noite. Pode falar. Você acha que é mais interessante ter um cardápio mais enxuto? Igual em relação à massa, a recheio, essas coisas? Ou você acha que eu devo dar mil e uma variedade pro meu cliente? Não. Em relação ao cardápio, você tem que ter um cardápio mais enxuto, sim. Por que que acontece? Se você tiver um cardápio muito extenso, você precisa ter muitos insumos diferentes, muitos ingredientes diferentes. E isso acaba te atrapalhando um pouco na hora de você fazer as suas compras. Às vezes você não tem estoque, sabe? Então, assim, tenta enxugar um pouquinho mais. Vê aí o que tem mais saída. E bota lá uns quatro, cinco sabores, que vai ser de grande valia pra você. Porque não adianta a gente estender muito. Aí o cliente pede, sei lá, um bolo com uma coisa que é super diferente e você não tem aí por perto de você. E aí acaba, sabe, uma coisa não conversando com a outra. Eu sempre sugiro pra quem tá começando aí, sempre ter um cardápio mais enxuto. Porque você não vai ter problemas de produção. Imagina se você tem aí, sei lá, dez tipos de sabores de bolos diferentes. Aí, seu cliente... Você tem dez encomendas de bolo e justamente é um de cada. Imagina a loucura que você vai ficar pra fazer dez recheios diferentes, tá? Vai ser muito complicado. Então, você tem uma massa base, Alec, que você consegue saborizar. Eu tenho uma massa base que eu consigo fazer cinco sabores com ela. Só adicionando sabores. E tem lá os meus recheios à base de leite condensado, à base de ovos, tá? Então, assim, enxuga. Deixa ele bem mais enxuto que vai ser melhor pra você. Aí, conforme... Pode falar. Ah, não, desculpa. Em relação a ter os recheios, assim, pré... Eu não sei se eu vou saber explicar. Mas, tipo assim, pré-definido. Vou dar um exemplo, assim, por aqui. Vamos supor, ninho com Nutella. Eu tenho um bolo assim, o outro tal coisa com tal coisa. Você acha isso interessante ou você acha que eu devo deixar em relação ao meu cliente escolher? Eu, Mairon, praticamente, eu não gosto de ter lá o bolo completo pra meu cliente escolher. Tipo, só tem essa opção aqui. É chninho com Nutella. Ou, sei lá, morango com brigadeiro branco. E são essas opções. Eu não gosto de... Porque isso limita o seu cliente. Eu gosto que o cliente, ele simplesmente faça a combinação que ele acha mais gostosa, tá? E aí, o que entra é o nosso profissionalismo. Se o cliente fez uma combinação que é muito louca, muito, assim, além do normal, a gente entra lá e fala assim, olha, se eu fosse você, se eu aceito uma sugestão minha, esses sabores que você escolheu, eles não combinam entre si, vai acabar brigando o paladar, você vai acabar não sentindo gosto de nada. Dá uma direção pro cliente, tá? E quando você deixa lá todo o seu cardápio pronto, é com... Ah, o bolo é de ninho com Nutella. E se eu não gosto de Nutella? Se eu não gosto de ninho? Tá? Então, assim, isso acaba limitando o seu cliente, isso pode afastar o seu cliente. Tá? Entendi. Entendi. Tinha uma outra pergunta que eu não sabia de esquecer. E essa eu não voltei. Ai, Jesus. Ah, depois do bolo. Pode ir lá. Você acha interessante... Você acha interessante a gente perguntar pro cliente, e aí, como que foi? Chegou direitinho? Ou esperar? Se ele... Não, tem que esperar, não. Você tem que mandar lá fazer o pós-venda. O pós-venda é tão importante quanto a venda, tá? Assim que seu cliente recebeu lá o seu bolo, depois de um dia lá da festa, manda-se uma mensagem pro seu cliente. Ai, o fulano de tal, o seu eco confeiteiro, gostaria de saber como é que foi a sua festa. Tava tudo bem? O bolo tava gostoso? Tava do jeito que você imaginou? Por quê? Às vezes a gente fica com medo de receber feedback negativo, né? Só que assim, os feedbacks negativos, eles servem... Na verdade, não é negativo, né? O feedback, quando ele é bom, você consegue usar ele pra seu crescimento. Imagina só, se você faz um bolo e sua massa não tá legal, tá? Mas você manda mesmo assim pra seu cliente. E você não pergunta nada pra seu cliente, seu cliente também não fala nada. Simplesmente o seu cliente não gostou do bolo e ele também não vai falar nada. Aí você acaba o quê? Perdendo o cliente. Quando você dá meio que a cara tapa e perguntar pra ele como o bolo estava, você abre oportunidade pra ele falar que não tava legal. E ele vai falar o porquê não tava legal, aí faz você fazer o quê? Faz você corrigir. Porque se ele não falar que não tava legal, você vai acabar vendendo esse mesmo bolo pra um outro cliente, pra um outro cliente, pra um outro cliente, aí faz o quê? Daqui a pouco o seu nome tá sujo no mercado. Então assim, pessoas do meu Brasil, o pós-venda é tão importante quanto a venda. Não adianta você só fazer a sua venda, você tem que ir lá e mostrar pro cliente que você se preocupa com ele, que você tá lá disponível pra ele pra saber o que realmente aconteceu, tá? Isso é muito importante. Manda mensagem sim pra ele. Beleza. E você acha interessante, por exemplo, trabalhar com bolo e doce, por exemplo, bombom, agora você faz muita coisa pra casamento, né? Você faz só o bolo ou você faz mais coisa? Tirar no macarrão? Não. Hoje em dia eu faço só bolo e macarrons pra casamento. Mas isso não quer dizer que você também tem que ser assim. Você tem que ver aí o que é que sai pra você. Se você tem muita saída com docinho, não vejo por que você parar de produzir docinho, tá? Eu parei de produzir docinho. Quando eu comecei, gente, eu fazia até salgadinho. Fazia salgadinho. Fazia salgadinho, fazia docinho. Só que assim, eu vi que o salgadinho não era a minha praia, não era algo que eu gostava de ficar lá, sabe? Enrolando lá, 100 bolinhas de queijo, 300 coxinhas, não era o que eu gostava. E o docinho foi a mesma coisa. Era algo que não era meu, sabe? Eu não tenho muita paciência pra fazer docinho. Mas foi aí que eu fui. Mas não foi de uma hora pra outra, tá? Eu comecei a fazer lá um monte de coisa no meu comecinho. Mas eu comecei a fazer bolo e macarrão somente tem, tipo, dois, três anos. Tem muito pouquinho tempo. Se tem saída pra você, não tem por que você parar. É só você organizar a sua produção que vai dar tudo certo. Conheço muita confeiteira que faz bolo e docinho e não tem problema nenhum. Eu comecei, né, com o negócio do Instagram. Você acha que tem alguma outra ferramenta boa pra divulgação? Com certeza. Além do Instagram. Com certeza. O WhatsApp tá aí pra isso. O WhatsApp é uma ótima ferramenta pra você fazer venda. Só que é o seguinte. Você cria lá uma lista de transmissão, lá no seu WhatsApp, tá? Escolhe lá seus clientes, os seus possíveis clientes que você acha que pode haver a acontecer. E você cria algumas postagens, sabe? Mas não faz só postagem de venda. Porque isso acaba afastando um pouco o cliente de você. Você consegue mandar, pelo menos aí, duas postagens por semana já é legal. Se você puder mandar três também. Mas manda sempre, sei lá, alguma dica de confeitaria. Manda alguma curiosidade sua. E depois você manda alguma coisa de venda. Sempre vai mesclando. Sempre uma curiosidade. Sempre dando alguma coisa pra seu cliente. O cliente, ele gosta de receber. Ele sempre gosta de receber um agradinho. Então, assim, faz uma receitinha. Posta lá a receita pra ele. Ó, gente. Hoje aqui eu tô mandando uma receita de bolo de laranja pra vocês poderem fazer aí no final de semana de vocês. Sabe? O cliente gosta desse desenvolvimento. E isso acaba gerando mais conexão você com ele. E aí, na hora que você lançar a sua proposta de venda, você vendendo bolo, automaticamente ele vai querer comprar de você. Porque ele gerou uma conexão entre você e ele. O WhatsApp é muito bom, gente. Muito bom. Eu tô precisando perder a vergonha de começar. Em relação também ao Instagram. Você acha interessante, por exemplo, assim, eu não tenho foto minha no meu Instagram. Você acha que precisa? Você acha que as pessoas relacionam com pessoas? Que é importante a gente aparecer? Tirando os stories que eu já aprendi, que eu vou começar a fazer. Você acha, por exemplo, assim, meus meninos, minha família. E você acha que isso é importante ter ou não precisa? Claro que precisa. Você mesmo deu a resposta aí. Imagina só. Quando você vê lá... Oi, Sheila. Bem-vinda. Boa noite. Quando você vê lá o Instagram da Nestlé, por exemplo. Porque ele tem só a logomarca. Você sente algum tipo de conexão? Você não sabe nem pra que ele tá falando. Então, assim, quando você tem lá a sua foto na sua bio, de vez em quando você posta a foto dos seus filhos, posta a foto do seu marido, sabe? Você não precisa encher o seu Instagram do lado do seu pessoal. Você tendo lá 85% profissional e pra trabalho, e 15% você pode sim. Às vezes você tá lá brincando com seus filhos, mostra ele fazendo uma travessura, mostra ele correndo. Se ele pegou lá uma farinha de trigo, se sujou todo lá com sua matéria-prima, mostra porque isso vai gerar muita conexão com as pessoas, tá? Eu vi que você tá... É a sua logo que tá no Instagram, né? Então, ó, faz um bobo bonito aí, se tiver no final de semana, pede pra seu marido aí fazer uma foto legal, arruma o cabelo, faça um latãozinho, dá um sorrisão, você vai ver que vai dar muita diferença pra você, tá? Beleza. Daqui a um dia você vai ver um novo Instagram. Ó, eu vou cobrar, hein? Pode ver. Eu sou um vento chato, eu cobro, tá? Não, pode cobrar. Pode cobrar. Ah, Maira, por enquanto era só isso. Eu não me preparei muito para as perguntas. Não, não tem problema, mas foi muito super importante. Nem achei que ia dar, né, pra eu fazer. Imagina. E te agradeço por essa oportunidade. Imagina, foi um grande prazer. Espero muito que tenha te ajudado aí, de alguma forma. Quero muito, de verdade, que você perca o medo. Eu tô começando a fazer um novo projeto aqui, inclusive quero dizer mais uma vez que no dia 16 a gente já tá lançando aí uma maratona, na verdade uma maratona, no dia 16 a gente vai lançar um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou dar muita ferramenta pra galera aí poder tá vendendo os bolos de forma correta, tá? Porque, assim, como eu falei lá no início, somente 5% das pessoas que trabalham com confeitaria, só 5%, gente, é muito pouco, só 5% elas realmente ganham dinheiro com a confeitaria, tá? Então, assim, se você realmente quer ganhar dinheiro com a confeitaria, você tem que deixar o seu medo de lado, tá? Às vezes é meio duro de falar, mas é necessário, tá? Eu vejo muito potencial em você, vejo que você gosta de fazer bolo, de fazer os seus doces, então, assim, não tem por que ter vergonha, tá? Deixa a vergonha um pouquinho de lado e cai aí pro mundo. Vamos parar de pensar no que as pessoas pensam aí a seu respeito. Lembre-se sempre, quando você tiver ali aquele pensamento, ai, meu Deus, eu preciso postar uma foto, o que as pessoas vão pensar de mim? Você vai ouvir a minha voz falando dentro de você. O que as pessoas pensam de mim não é respeito mesmo, não é pra mim. O que elas pensam a respeito de mim é problema delas, tá? Não é a opinião sua que vai contar, é delas. Se ela pensa bem, beleza. Se ela pensa mal, também beleza, tá? Então, fica tranquila que vai dar certo. Vai sim, se Deus quiser. Ai, Deus. Aí eu te agradeço, viu? Imagina. Tela sua oportunidade. Muito obrigada. E eu assisti o Fecha Conta Todo na época. Eu adoro ver a Ana Maria Braga, ainda mais que era de bolo, Ana Salinas, só gente que eu gostava e eu fiz tudo. Ó, a gente lá foi, tá? Obrigado aí pelo carinho. A Sheila tá falando aqui, ó. Vendo muito quando posto os meus bolos. Perdi medo. Posto mesmo, ó. Tá vendo? Tem que postar. Porque quando você posta, isso gera um desejo no seu cliente. Aí faz com que ele conclua em você. Se você não postar, como é que você vai anunciar que você faz bolo? Ó, é exatamente o que a Sheila tá falando. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Esse novo projeto que a gente tá fazendo, tá começando a gravar ele, você não tem ideia do medo que eu sinto na hora de enfrentar uma câmera. Só eu sei o tanto que eu fico. Ai, você também. Hã? Eu fico... Você também, eu fico pra morrer? Eu fico, eu fico muito. Pra eu poder gravar alguma coisa assim com uma sequência muito longa, eu fico todo me tremendo, eu fico com medo. Só que eu pego o meu medo e transformo ele pra me impulsionar. Não pra me deixar frustrado, pra baixo, não. O meu medo, eu passo ele de escada pra eu subir pro lugar que eu quero ficar. Entendeu? Entendi. E você tem, já que nós estamos falando aí, você tem alguma dica pra fotografia? Por exemplo, assim, como eu tirar uma foto bacana do bolo? Que igual eu te falei, eu sempre vejo esse olho só em perfeição. Se deu uma bolinha, se deu isso, aí pra mim aquilo dele fica enorme. Não, ó. O que você tem que parar de fazer é procurar erro no seu trabalho. Lembre-se sempre, todo confeiteiro, todo confeiteiro tem bolos que tem defeito que só ele sabe que existe. Às vezes a gente acha que as pessoas vão reparar o eu, e as pessoas nem reparam. Eu só fui assim também. Eu lembro quando eu fazia bolo um pouco mais atrás, que eu tirava a foto lá do meu bolo, eu via que tinha uma imperfeição, o que eu fazia? Não postava o bolo. Aí, quando eu interagava pro cliente, ele falava, nossa, que bolo maravilhoso, tá lindo isso, aquilo, outro. Passa até despercebido, porque a maioria das pessoas não estão ali pra ver o seu defeito, pra ver o seu trabalho como um todo. E assim, uma dica legal pra você poder fotografar, fotografa sempre durante o dia, porque a luz do dia é bacana, tá? E fotografa as partes de dentro do bolo. Tira aí um dia, faz um bolinho, corta uma fatia bem bonita, tira a foto e posta, porque isso vai gerar um desejo absurdo. Eu, principalmente, quando vejo o bolo cortado assim no Instagram, dá logo vontade de comer. Não, é verdade. Você tá falando negócio de defeito. Eu lembro, até no Fecha Conta, a Ana Salinas falou com você, que você colocou o defeito todo pra trás, aí eu não entendi. Ela colocou logo pra frente, que você vai tentar fazer o melhor possível. É, exatamente. Pra poder o bolo todo ficar bonito. Ó, a Paladares da Claudinha, tá falando aqui, ó, Dica de Foto Boa. Beto Alge. É o Instagram dele. Depois você segue ele lá, porque aí ele tem umas dicas boas. Paladares, boa... É, muito bom aí a sua dica. Eu vou bem conversar com ele aí, pra gente tá podendo fazer uma live, pra poder tirar aí as dúvidas de vocês em relação às fotos. Porque hoje o que vende, gente, é foto. Tá? Foto vende muito hoje, porque hoje a gente tá no mundo aí, na era da informação, na era das fotografias, das redes sociais aí, que tão bombando, tá? E você acha interessante investir em um... Tipo aqueles mini estúdios, ou não tem necessidade? Você acha que em cima de uma mesa, alguma coisa mesmo, já resolve? Não, você resolve. Se você tiver uma mesa bacana, você resolve, não tem problema nenhum. Eu tenho aqui, ó, um... Eu vou até tirar pra você ver, ó. Ó, tá vendo? Que é o que dá iluminação aqui pra mim. Isso daqui é o meu ring light, ele custou 120 reais. E ele vai dar uma diferença na hora de você fazer as suas fotos. Separa um cantinho da sua casa, um cantinho onde você gosta, sabe? Bota uma plantinha, alguma coisa, e deixa aquele cantinho lá pra fotografia. Toda vez que você quiser, você vai lá e faz a fotografia naquele cantinho. Porque isso também gera uma identidade sua. Aí a pessoa, quando olhar um bolo no Instagram, sem ela ver de quem é o bolo, ela vai saber que é seu. Porque ela já consegue identificar ali o seu local de trabalho. Uhum. Entendi. Bacana. Tá ótimo. Vou deixar. Acho que ela tá falando bastante aqui, ó. Ela tá arrasando, ó. Aquilo que não é visto, não é desejado. E é exatamente isso. Você precisa apostar pra você ser lembrado aí pelos seus clientes. Todo mundo fala isso comentando. Você tem que falar, pô. Você tem que mostrar o seu trabalho, igual até mesmo de cartãozinho. Você precisa. Você precisa ter um cartão de visita, sim, porque é importante. Por mais que a gente tenha o WhatsApp aí, é legal você fazer aí o seu network, fazer aí a sua rede de contatos, tá? Porque é importante. Ó, não. O Beto ensina, não precisa. O melhor é a luz natural. Vai no canal dele, que ele ensina a fazer cenário. Então, depois você vai lá no canal do Beto, que ele vai te ensinar. Eu, na verdade, eu comprei esse link lá aqui pra poder fazer as minhas lives. Porque como seria à noite, então eu não tenho luz natural. Então ficaria muito escuro. Então ele me ajuda um pouco. Mas quando tá durante o dia, eu faço foto sem ele mesmo. Não tem problema nenhum. Entendi. Outra coisa. Deixa eu aproveitar. Vai lá, aproveita. O que você acha que é o mais importante da gente investir? Que, por exemplo, eu faço o bolo no forno convencional, tenho uma batedeira em arno. Eu não tenho grandes produções, né? O que você acha que eu, por exemplo, se o primeiro investimento, se eu fosse fazer, eu deveria fazer? Tá. Aí vai depender da sua demanda. O que você sente mais necessidade, tá? No meu caso, eu sentia muita falta de um forno. Por quê? Porque eu precisava de um forno que me desse ali uma temperatura exata pra eu poder estar fazendo as preparações que eu quisesse. Porque a gente sabe que confeitaria muito ali de precisão. Tá? Então, assim, se você tem uma dificuldade pra assar bolo lá no seu forno, então, assim, é legal você investir no seu forno, mas se você não tiver grana, não tem problema nenhum. Vai aí, conforme o tempo for passando, conforme a grana for entrando, você mesmo vai sentir a necessidade de falar assim, um, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Eu trabalhei muito tempo com as batedeiras da Arno, que eu acho fantástica, tem uma qualidade absurda, tá? E eu só comprei a minha kitnade porque surgiu uma oportunidade super legal e eu não queria deixar passar. E foi por isso que eu comprei a kitnade. Mas conforme o tempo for passando, você vai sentir a necessidade do que você vai precisar ir comprar. Entendi. E você acha que o forno a gás, igual aqueles venãs que tem pedra, são legais ou é melhor os elétricos? Tá, o forno que tem pedra, eu não gosto muito. Porque o que acontece? Eu acho que ele aquece demais, tá? E você não consegue ali controlar muito bem a temperatura dele. Se ele aqueceu demais, até você diminuir a temperatura do raio daquela pedra, gente, demora muita coisa. Demora muito. Então, assim, se você tiver que investir no forno, invista no forno elétrico. Porque o forno elétrico, ele tem uma ventoinha atrás que vai fazer o calor ser distribuído de forma por igual. Entendido. Entendi. Então, preciso só te agradecer mesmo pela sua oportunidade. Imagina, eu tô sempre aí pro que precisar. Toda vez que eu abrir uma caixinha lá nos meus stories, se você tiver alguma dúvida, pode mandar, que eu vou ter o prazer aí de responder. Eu vejo aí que tem muitas confeiteiras com muitas dores em relação à confeitaria. E eu já passei por isso. É por isso que eu tô criando todo esse projeto pra poder estar ajudando vocês. Porque eu sei que a confeitaria é um mundo muito lindo, mas eu vejo que tem muita gente desistindo dos seus sonhos porque acha que a confeitaria não é pra elas, a confeitaria não dá dinheiro e isso não é legal. O legal é você realmente trabalhar com aquilo que você gosta. Imagina só você ter que esperar sábado ou domingo o dia da sua folga pra você ser feliz. Não, gente. Vamos ser felizes com aquilo que a gente gosta. Entendeu? Então, ó, só se joga aí e vamos que vamos porque o mundo tá aí pra ser conquistado, Flore. Verdade. E você falou uma coisa, você responde mesmo que eu já mandei direto pra você responder. Eu falei, gente, responde. Eu tenho um monte de seguidor que super fica assim, quando manda mensagem eu respondo logo e me dizem, ah, eu não acredito que você me respondeu. Mas é pra isso que eu tô, gente. Pra poder responder vocês aí e poder estar ajudando da melhor forma. Eu também não acreditava, não. Fiquei boba. Te desejo sucesso também. Tá nesse próximo projeto aí. Eu já me inscrevi. Ah, que ótimo. Maravilha. Olha, a galera que não se inscreveu se inscreve lá no seu e-mail pra você ficar aí por dentro de todas as coisas. Se você não é inscrito no canal do YouTube, vai pra lá. Lá tem receita de macarrão, receita de bolo bem casado, de brownie, receita de amanteigada. Tem tudo lá no meu YouTube, gente. Se inscreve lá na minha bio. Tem o linkzinho lá pra você se inscrever, exatamente. Ó, a palavra dela está falando, ó. Ele responde mesmo. Eu respondo mesmo. É verdade. Às vezes demora um pouquinho, mas respondo. Não, não demorou, não. Às vezes que eu mandei, tem que ir rapidão. Ah, que bom. Maravilha. Paulio, muito obrigado pela sua participação. Fiquei muito feliz de você ter aceito o convite aí de ter participado. Pode ter certeza, que por você ter participado, você já quebrou uma objeção, você já quebrou uma barreira, tá? Você já viu que você conseguiu vencer hoje, então leva isso pra sua vida. Fala, ah, já consegui participar da live dele, por que que eu não vou conseguir fazer o installings? Por que que eu não vou conseguir passar o meu bolo, tá? Verdade. Posta aí, tá bom? Não pode deixar, você vai ver. Tá bom, gente. Eu tô ouvindo você falar, adoro o seu sotaque, adoro o Minas. Foi bem capacear. Pode deixar, tá? Desejo todo sucesso pra você aí, que você possa ter muitas vendas, muitos clientes, tá? Porque o céu é o limite aí pra quando você tem dedicação, pra quando você... Amor. Pra quando você tem amor, pra quando você tem estudo, tá? Então, pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Você só precisa confiar no processo, tá? Porque às vezes a gente tem uma meta, tem o objetivo e tem a meta. Só que pra gente alcançar o nosso objetivo, a gente tem todo um processo que a gente precisa trilhar. e é bem no meio desse processo que as pessoas acabam desistindo, tá? E aí, você não consegue chegar no final. Então, precisa confiar no processo. Quando as coisas estiverem dando errado, quando estiver tudo ruim, você para, senta, respira, faz uma meditação, faz uma oração, vê onde você tá errando, recapitula e começa tudo de novo. É isso aí. Pode deixar. Tá bom? Querido, ó, beijo grande pra vocês. Fiquei muito feliz da sua participação, tá? Gente, amanhã a gente tem um encontro aqui às nove e sete. Quero muito que vocês venham. Sheila, venha amanhã que eu tô doida aí pra te chamar pra gente conversar. Tá bom? Beijo pra vocês. Tchauzinho, gente. Tchauzinho, gente. Até amanhã. Boa noite, hein? Tchauzinho, gente.